Bom, então, sobre esse assunto polêmico, eu vou conversar agora com o advogado professor universitário Paulo César de Souza. Seja bem-vindo ao PNOTICIAS, Paulo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo esse assunto. Bom, como a gente viu, né, Paulo, ainda não ficou decidido muito bem aí essa questão na Câmara dos Vereadores, né? Então, o que a Justiça Eleitoral pode fazer nesse momento? De fato, o que ocorre a respeito desse assunto é a discussão acerca do fato de que quem pode aumentar o número de vereadores, se o próprio órgão legislativo, a Câmara Municipal, ou se a Justiça Eleitoral, como até então tinha sido seguido nas eleições anteriores. Agora, uma coisa que surpreende bastante a gente é que, no primeiro momento, a população estava indo contra esse aumento, né? E hoje não, hoje a maioria das pessoas já são a favor do aumento, né? Houve um esclarecimento maior sobre isso, né, Paulo? É muito provável. Isso porque existe aquela máxima do mundo capitalista. Informação é poder. A partir do momento que a pessoa está informada, ela está consciente a respeito de seus direitos, a respeito de suas obrigações. Essas informações que foram passadas à população, elas são interessantes. Isso porque houve alguns equívocos, algumas situações mal explicadas a respeito dos fatos. Digo isso por conta da seguinte situação. O aumento do número de vereadores não importa necessariamente o aumento de despesas. Perceba que com a Constituição Federal emendada em 2009, a emenda 58, o número máximo de vereadores pode ser 17. Aí nós temos que tomar uma decisão. Qual será o nosso número de vereadores? Enquanto a partir disso, a população de Iumarama, de acordo com o censo do IBGE, ela passou da margem de 100 mil habitantes. Então nós estamos em outro contexto. Se você parar para refletir, será que tem lógica um município do porte de Iumarama ter o mesmo número de vereadores que um município de 15 mil habitantes, de 15 a 30 mil habitantes? O que nós queremos não é representatividade? A Constituição vem e apregoa. O poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, como que eu posso pensar nessa situação? Será que pelas associações de moradores, pelos demais grupos sociais organizados, grupos de serviço, igreja, eu não posso dizer, nós queremos uma maior representatividade? Será que um número maior de representantes não estaria fazendo mais autêntica, mais legítima, a vontade do povo que quer decidir a respeito de como vai ser a nossa vida aqui na cidade? Esse é um contraponto. E o Iumarama também cresceu muito, não é, Paulo? São muitos bairros, cada vez mais geograficamente a cidade está se expandindo. Então precisa mesmo de ter aquela pessoa que representa determinadas micro-regiões da cidade. Exato. Houve uma explosão demográfica em Iumarama que o número de loteamentos, o número de conjuntos nos últimos anos, principalmente nos últimos dez anos, foi uma coisa extraordinária. O crescimento de Iumarama, talvez nós estamos agora retornando àquilo que tivemos na década de 70. Antes da Geada Negra, 75, 76, a população de Iumarama já era superior a 100 mil. Porém, nós tivemos um recesso populacional. E aí eu penso que nós estamos retomando aquela guinada que tivemos com a transformação, tanto social quanto econômica. Quando nós deixamos de produzir e fazer parte do chamado ciclo de café, idealizado pela Companhia de Melhoramentos, que idealizou e colonizou o Iumarama, para passarmos a ser um município produtor de gado bovino, o maior do estado. Agora, Paulo, também tem uma outra discussão. Muitas pessoas, às vezes, até comentaram, reclamaram, que as sessões da Câmara estavam meio vazias, discutiam projetos, às vezes projetos dando apenas cidadão honorários. Então, como que a população pode ser mais ativa e exigir, não, eu quero projetos que mudem a comunidade, que façam diferença na minha comunidade? Bem, isso vai ter início a partir de uma situação. Qual? A necessidade. À medida que você tem necessidade, você vai buscar uma solução. À medida que você tem um problema a resolver, você vai buscar uma ferramenta. Muitas vezes, essa ferramenta vai ser de natureza jurídica. Muitas vezes, essa ferramenta será de natureza política. Então, a partir do momento em que a pessoa se sente incomodada com alguma situação, com algum fato, ela vai se mobilizar. Porque a gente sabe, né, Paulo, que o papel do vereador mesmo é estar ali presente na comunidade, né? É favorecer, assim, essa necessidade que a comunidade tenha, né? Venha surgir. E, principalmente, até arranjar subsídios, né? Para que se resolvam isso, né? Sim, o vereador, constitucionalmente, ele tem o papel de fiscalizar os gastos municipais e de legislar. Para que ele possa legislar, conforme o interesse local, é essa expressão usada pela Constituição Federal, para que ele saiba qual é o interesse local, é necessário um envolvimento com o grupo que ele diz representar. Porque, muitas vezes, as pessoas, ah, mas o vereador não para ali no gabinete, né? Mas é porque ele tem que mesmo sair para fazer pesquisas, né? Está dentro mesmo dos bairros. É necessário um entrosamento, né? Como que ele vai saber responder aos anseios se não se conhece? Como que ele vai saber das necessidades? É necessário compreender que a atuação legislativa de um vereador ela não é tão intensa como nós pensamos no plano ideal. Pelo contrário, ele tem, sim, necessidades e reclamos que ele deve buscar junto ao povo. Ver, fiscalizar, uma fiscalização inloco. Ele vai lá e verifica que uma rua tem um bueiro entupido, que um posto de saúde está funcionando precária ou acontento. Com certeza. Bom, Paulo, e, além disso, também, a gente sabe que os vereadores aqui em Omoarama, às vezes, num pleito, ficam em discussões de partido. A população também tem como intervir nisso? A população, ela pode atuar sempre. Exemplo disso, em rede nacional, nós tivemos a lei de ficha limpa. Foi uma mobilização do povo. Foi um projeto de iniciativa de lei tomado pelo próprio povo, como a Constituição assim permite. Então, a população maramense, ela pode se mobilizar. Ela já deu mostras disso no passado. Se você estudar a história de Omoarama, você vai verificar que, tanto para conseguir questões positivas quanto negativas, houve uma mobilização social. Assim é, por exemplo, que na década de 80, a cidade toda, a sociedade toda se mobilizou para que nós conseguíssemos a, então, Escola Agrícola Federal. Em menos de 60 dias, nós conseguimos doar para o governo federal uma área de 60 alqueires. Também é verdade que, quando se quis, naquela mesma época, se construir aqui uma penitenciária, a sociedade disse, não, nós não queremos isso. A sociedade de Omoarama, quando ela quer, ela se mobiliza, ela é organizada. Tem voz ativa mesmo. Sim, ela sabe exercer o seu papel. Com certeza. Paulo, e se torna inconstitucional se o pleito ficar com apenas 10 vereadores? Não, de forma alguma. Porque o que a Constituição fixa é o número máximo, não o número mínimo. A Constituição, com a emenda de 58, ela diz, um município que tiver de 80 a 120 mil, ele pode ter, no máximo, 17. Ele não pode ter menos que 9, menos que 10. Agora, o máximo, se 12, 13, 14, 15, 16 ou 17, esta é uma ideia de conveniência e oportunidade política. Bom, então agora basta a gente esperar, né, Paulo, e ver qual vai ser a decisão aí da Justiça, porque ontem os vereadores, pelo jeito, não entraram no acordo, né? Tudo indica que vai ser esse o caminho a ser seguido. Com certeza. Então, muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações jurídicas aqui, Paulo. E você está convidado para voltar. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde para você. E o Peroticias volta em dois minutinhos, não saiam daí. E aí E aí E aí Obrigado.